Porra, já não atendes o telefone, caraças? Estava a perar minha barra Na semana passada uma miúda de 14 anos foi raptada E foi submetida a ações violentas como adultos E o que é que isso tem a ver comigo? Ah, isso tem muito a ver contigo E por que é que você diz isso? A miúda que foi raptada É produto de uma relação sexual que você teve com a Titica em Angola É tua filha E o pior de tudo, Tony Foi o Pré do Chão O nosso alvo chama-se Pré do Chão E ele dá atacar miúdas Temos que caçar o gajo E dar uma surra fodida Vocês vão me dizer que me trouxeram aqui nessa missão Sem nenhum angolano fodido para me ajudar? São malucos Nós trouxemos uma grelha Uma grelha? Uma grelha Uma grelha Uma grelha Uma grelha Uma grelha Uma grelha Vamos lá Tchau, tchau. Eu sei quem tu és, não sei onde vives, se pagaste saldo na minha neta, tá tudo fixe, mas se fizeste mal e criado, vou te cortar as bolas, vou te meter jindum e vou te levar no CCL. Me leva.